É um filme peculiar, e não apenas por se tratar do primeiro longa-metragem produzido no Paraguai em 30 anos. Paz Ensina, a cineasta responsável pela quebra desse silêncio, construiu uma obra ao mesmo tempo próxima e misteriosa. Ramaca Paraguaia, que entra em cartaz na Sala Walter a partir do dia 27, não tem o exotismo que costuma consagrar as cinematografias emergentes. Com uma narrativa transversal e tom minimalista, o filme há de exigir do público uma verdadeira imersão sensorial. Para se ter uma ideia, a textura das imagens lembra a filmografia do russo Aleksandr Sukurov, diretor de Mãe e Filho e Arca Russa. Por intermédio do Instituto Goethe, que tem um fundo de apoio às produções latino-americanas, essa pérola ganha a primeira exibição regular no Brasil, agora em Salvador. Um privilégio que os cinéfilos locais podem desfrutar até o dia 30, em sessões com entrada franca sempre às 19h.